e aí galera do youtube aqui ó mostrando o nosso pássaro aqui ó meu papo capim ó ele tá brabo bicho que eu botei ele aqui na frente de casa aqui pra mostrar ele vamos para o capim tá com os poucos dias que eu peguei ele e já fechar a lata lateral da gaiola e aqui tá meu canarim já tá meu mansinho só que não tá brabo bosei na gala pequenininha para mostrar rápido os dois aqui na frente da casa aqui ó para almoçar aqui tá com capim é o peito amarelo aí não tá cantando não tá só chamando só chamando botei um pedãozinho para ele comer aí aqui ó aqui ó é que tá um galinheiro aqui do lado aqui ó tem um só um passarinho aqui do lado aqui ó ali galera ali tem um comedor ó comedor que os nossos pássaros para vim passar e comer ó aqui ó tá vendo ó tá vendo ó tem um canarinho lá ó tem um canarinho lá ó tem um canarinho lá eu faço ó comida para eles comerem aí aqui ó é que tem meu passarinho meu passarinho ó fim fim o nome dele ó deixa eu pegar eles aqui para vocês verem aí ó aqui ó esse aqui já é um pouquinho mais manso já ó ele come só banana eu botei aqui também para ver se ele come isso aqui não come não come só banana e ele tá numa galinha pequenininha ele é fim fim aí aqui é a chacrezinha pequenininha aqui ó galinha tem uns patinho aqui aqui tem um galo de combate aqui ó e aí ele é chico aí ali ó comedor lá que eu fiz para os passarinhos comer ó tem um canarinho lá ó e aí e aí e aí foi embora e aí e aí então galera esse foi o vídeo se vocês quiserem mais só falar aí e aí